Música Ainda veiculado ao Cruzeiro, Dede completa nesta quarta-feira 32 anos. Como é de costume com todos os jogadores aniversariantes, o clube enviou mensagem de felicitações ao zagueiro no Twitter. A repercussão da postagem foi negativa. Alguns seguidores pediram a exclusão da publicação, enquanto outros, em tom irônico, escreveram que Deus te guarde e esqueça onde. Muitos cruzeirenses também fizeram alusão ao fato de Dede ter passado boa parte de seu período no departamento médico em tratamento de lesões nos dois joelhos. A bronca com o defensor se dá pelo episódio que o elenco entrou em atrito com o técnico Rogério Senne, depois do empate por 0x0 com o Ceará em 25 de setembro de 2019, no Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dias depois, com o Senne já demitido, Dede deu sua versão sobre o ocorrido. Segundo ele, o técnico virou as costas e deixou o vestiário do Castelão, quando o zagueiro cobrava mais profissionalismo do meia Thiago Neves. Legenda Adriana Zanotto